Se você já me conhece e me acompanha há algum tempo, você já sabe que eu mudei de vida e enriqueci através da internet e que hoje os meus negócios são praticamente todos através da internet. Por isso, como a maioria do pessoal que me acompanha aqui também está buscando ganhar dinheiro na internet, eu achei relevante trazer um vídeo falando sobre as principais tendências do mercado digital para os próximos anos. E eu vou trazer aqui nesse vídeo 4 tendências. Eu vou falar de uma forma geral sobre cada uma delas e eu sugiro que você estude muito bem cada uma dessas tendências, porque são nelas que você vai fazer muito dinheiro no marketing digital nos próximos anos. E ainda, além dessas 4 tendências, o último ensinamento que eu vou dar aqui nesse vídeo vai ser o mais importante de todos. Bom, o marketing digital começou a se popularizar no Brasil por volta de 2016. Porém, no ano de 2020, ele passou por uma transição tremenda que fez com que ele amadurecesse aí no mínimo 5 a 6 anos. Tudo isso em apenas um ano, que foi em 2020. E o motivo dessa transição tão repentina e tão rápida foi a pandemia. Milhões de pessoas, de repente, em casa, mais conectadas pela internet e não só comprando mais pela internet, mas começando a enxergar também na internet uma forma de fazer dinheiro. Para muitas dessas pessoas, inclusive, que começaram a ver uma oportunidade de fazer dinheiro na internet, a internet passava a ser um refúgio. Uma única opção, meio a uma necessidade. Enquanto outras não necessariamente estavam desempregadas, mas queriam aproveitar o tempo ósseo para fazer dinheiro na internet. E eu, inclusive, comecei a vender na internet em 2020, durante esse período bagunçado de transição. E além desse monte de gente agora conhecendo o mercado digital em 2020, plataformas de anúncios, as redes sociais e várias outras estratégias de vendas na internet passaram por uma grande transição, por várias mudanças. Dito isso, por qual motivo eu digo que 2023 passou a ser a segunda melhor oportunidade para começar a vender na internet? Simplesmente porque 2023 é um ano de consolidação. Então aquele monte de porcaria, de curso ruim, que só ensinava a vender o próprio curso e fazendo uma espécie de pirâmide na internet, acabou ficando para trás e acabou morrendo. Aquele negócio de fazer dinheiro somente utilizando o Instagram, somente utilizando um celular com a conexão à internet, também acabou ficando para trás, todas essas falsas promessas. Tudo isso, querendo ou não, acabou dando lugar ou pelo menos deixando ali no palco somente aquilo que era mais sólido. Dessa forma, levando em consideração essa transição pela qual o mercado passou e analisando para onde o mercado está caminhando para os próximos anos, eu listei essas quatro principais tendências, onde eu acho que quem tiver inserido ou quem se apropriar dessas tendências vai surfar e vai conseguir fazer grana inevitavelmente. Então a primeira grande tendência é a popularização e a necessidade do branding. Então com essa onda de IPLR, produto ruim, produto porcaria, com muita promessa falsa sendo vendido aí nos últimos anos, isso acabou fazendo com que se tornasse cada vez mais difícil você conseguir rodar um produto sem a imagem de alguém ou sem uma empresa séria por trás daquele produto. E isso acabou ocorrendo não só para produtos digitais, mas como também para produtos físicos. Então hoje quem ganha muita grana com dropshipping, com e-commerce, é quem de fato tem uma marca por trás daquele produto. Ou seja, o produto é produzido lá na China, mas por trás desse produto ali existe uma marca, existe um branding. Para você que não sabe o que significa branding, branding nada mais é do que marca. Então a gente tem aquilo que a gente chama de branding empresarial e temos aquilo que a gente chama de branding pessoal. E hoje é muito mais fácil você vender na internet, ou muitas vezes é a única maneira de você vender na internet e consolidar um negócio quando você tem branding, tanto um branding pessoal, uma pessoa por trás de um determinado produto, ou um branding empresarial. Quando você tem de fato só uma marca ou uma empresa por trás daquele produto. Já tendo esse olhar mais crítico lá atrás, foi onde eu comecei a me firmar muito mais nas minhas coproduções. Então como é que eu consigo hoje ter produtos na minha estrutura, em outros nichos, como no nicho fitness, de emagrecimento, no nicho de viagens e vários outros nichos que você possa imaginar, sem utilizar a minha imagem? Muito simples, utilizando a imagem de outras pessoas e construindo o branding em cima de outras pessoas. Sendo assim eu consigo não só fazer mais grana com esse produto de uma forma inicial, mas como também de uma forma mais duradoura. Além disso, na minha operação aqui interna como afiliado, também eu sempre procuro promover e vender produtos que possuam branding. A próxima tendência é um pouco mais popular, mas basicamente é a recorrência e o LTV. Se você não sabe o que significa LTV, LTV nada mais é do que Lifetime Value. Que em outras palavras, é o quanto o cliente vai gastar com você, com a sua empresa ou com o seu produto ao longo de toda a jornada de compra dele. E no marketing digital existem duas principais formas de você aumentar o seu LTV. Que são, a primeira delas, vendendo mais produtos para um mesmo cliente e a segunda delas é vendendo mais vezes de um mesmo produto para esse cliente. Como? Através de uma recorrência, por exemplo, de uma assinatura, de uma área de membros. E é extremamente importante você passar e estudar mais hoje, ficar com o olhar mais atento em cima da questão do LTV. Por quê? Muitas pessoas pensam em vender somente uma vez, em adquirir aquele cliente e fazer somente uma venda para aquele cliente. Só que, o que muitos não entendem é que aquele lead, aquele contato que você tem, que já comprou de você, é um lead extremamente mais qualificado. Por quê? Ele não é simplesmente um contato que você tem, um contato interessado. Ele é um lead comprador e quem compra uma vez, compra mais de uma, compra vários. Então, a chave do LTV está aí, em você manter a relação com aquele cliente para o qual você já vendeu uma vez e ficar sempre ofertando mais e mais e mais produtos diferentes para ele. Ou então, acertar em alguma recorrência ali, onde você tente manter ao máximo a assinatura desse cliente na sua recorrência. Próxima tendência é a prestação de serviços. E eu acho que esse ano aqui marca o auge da prestação de serviços no mercado digital. Profissionais como copywriter, gestor de tráfego, web designer, editor de vídeo, videomaker, programador, enfim. Esses profissionais prestadores de serviço nunca foram tanto requisitados antes como estão sendo agora. Além disso, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro com essas profissões como está sendo hoje em dia. Inclusive, vai uma dica de negócio aí na qual eu já estou inserido, que é agência de serviços. Então, ao invés de você, por exemplo, trabalhar como prestador de serviços, ou enfim, você pode até passar por um período prestando serviço para ganhar uma grana, porque hoje em dia dá para ganhar tranquilamente 20, 25, 30 mil por mês somente prestando esse serviço. Mas além disso, você pode escalar criando uma agência de prestação de serviços. Uma agência de copywriting, uma agência de edição de vídeo, uma agência de gestão de tráfego. Por quê? Tudo isso está ficando cada vez mais requisitado. E além disso, como uma consequência, também nunca foi tão fácil vender cursos voltados para prestação de serviço. Ou seja, se você é um editor de vídeo que tem aí alguma qualificação muito boa, você tem um resultado acima da média, você já tem uma boa prova social, nada te impede de criar o seu curso, de criar o seu método. E hoje vai ser muito mais fácil você conseguir fazer isso, porque essa demanda está em alta, é uma tendência. Próxima tendência, o uso de inteligência artificial, só que mais importante, uma coisa que muitas pessoas ainda não caíram na real, que vai ser o uso da inteligência artificial como precursor da produtividade. Ou seja, a inteligência artificial não vai substituir as pessoas, não vai fazer as pessoas ficarem desempregadas, não vai substituir os profissionais. Ela simplesmente vai aumentar a produtividade, a produção. Então, muito se especulou em relação ao chat de PT nos últimos meses, e eu acredito que muita coisa ainda vai rolar em relação a essa ferramenta, muita coisa ainda vai acontecer, vai atualizar. Só que mais importante do que o carro, é quem dirige o carro. E aí, só para ilustrar, não sei se você já foi brincar de kart, mas no kart é interessante que todos os pilotos possuem o mesmo carrinho. Todo mundo está com o mesmo carro ali em mãos, só que vai ter gente que vai conseguir fazer uma volta muito mais rápida. E com o uso da inteligência artificial, acontece a mesma coisa. Mais importante do que o acesso à ferramenta, que é extremamente democrático, qualquer um pode acessar, é quem usa, a forma como usa. Então, não espere milagres das ferramentas de inteligência artificial e não ache que ela vai fazer todo o trabalho para você. Inclusive, eu passei por uma experiência ontem relacionada ao chat PT, onde um gestor aqui da minha equipe criou uma copy para uma landing page aqui de um produto do nicho fitness. E eu simplesmente estava extremamente ocupado na semana passada. E aqui na minha empresa, geralmente, eu não delego a parte do copywriting, mas eu estava extremamente ocupado, não tinha como eu fazer aquela página. E eu queria que o projeto começasse logo, eu queria que esse produto começasse a rodar logo, que a gente começasse a fazer grana logo com ele. E eu falei, ó, faz aí a copy para essa landing page e depois eu confiro, vejo o que dá para melhorar. Enfim, ele fez isso, me mandou a página e tinha um segmento lá da página que eu achava que dava para melhorar, que era relacionado às dores que aquele público tinha em relação ao problema que ele enfrentava. Então, estava tudo elencado lá em tópico, só que eu olhei para aquilo ali e falei, porra, dá para melhorar. E aí, na hora que eu entrei ali, eu comecei a pensar. Fiquei uns 10 minutos ali pensando e tentando ter ideias para colocar ali, para melhorar aquilo. Até que o que eu resolvi fazer? Eu fui lá no chat de Petit e pedi para a ferramenta me falar quais eram as principais dores que aquele problema causava naquele público em específico. Ele me mostrou lá uma lista. E aí, lógico, eu fiz um filtro daquilo ali, mas eu peguei três ideias, dei uma melhorada e terminei aquele serviço mais rápido. Então, é para isso que vai servir a inteligência artificial. Não é para fazer todo o trabalho. Eu tenho certeza absoluta que o chat de Petit jamais faria uma página de vendas inteira com a maestria, com o capricho e com o poder de persuasão que eu faço. Porém, ele pode me dar ideias e, com isso, aumentar muito a minha velocidade de produção. Então, essas eram as quatro tendências e o último ensinamento que eu queria deixar era o seguinte. O poder da escala está em nichos massivos. Então, nichos relacionados à renda, relacionados à sexualidade, relacionados a relacionamento, relacionados a emagrecimento, fitness, enfim. Esses nichos sempre estarão em alta. Muitas vezes não é bom você tentar reinventar a roda. É bom você ir direto naquilo que é sólido e assertivo. E aí, lógico, eu já tenho produtos em nichos mais específicos, como nicho de viagens, produtividade, mas eu estou sempre buscando, inclusive, apresentar esses produtos que estão em nichos mais específicos a partir de uma ótica ou de um ângulo de abordagem em que, de alguma forma, eles se relacionem com dinheiro, sexualidade, relacionamento ou, então, com emagrecimento, com o ego, com as coisas que sempre estarão em altas quando a gente fala de vendas de infoprodutos na internet. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que você achou. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí agora, não perde nenhum conteúdo. Deixe seu like aqui no vídeo também. Enfim, sua sugestão para os próximos vídeos aqui são muito bem-vindas. Um abraço e a gente se vê no próximo. um abraço e a gente se vê no próximo.